Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Patrícia Poeta, a apresentadora do programa Encontro na TV Globo, recordou algumas fotos de sua viagem a Israel. Ela compartilhou imagens de si mesma usando o biquíni no incrível Mar Morto, um lago salgado famoso no Oriente Médio. Comentários como a cada foto dessas férias é simplesmente linda e a você está deslumbrante, amiga, foram enviados por seus seguidores. Patrícia expressou como foi uma experiência mágica e única estar no Mar Morto, na verdade, um lago formado pela separação das placas tectônicas, uma maravilha da natureza. Ela destacou que flutuar naquelas águas trouxe uma sensação energizante diferente de qualquer outra experiência. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!